É, aqui só pra gente ter um exemplo, né, então eu tenho a amônia atuando como uma base, ela vai receber o íon H+, e a água atuando como um ácido, ela é doadora do íon H+. E aí no produto eu vou ter um ácido conjugado, né, e o que nós chamamos de uma base conjugada, né. O que seria o ácido conjugado? Se eu tivesse a reação oposta, né, pra voltar aos produtos de partida, esse ácido, né, essa espécie seria quem iria doar o H+, e o OH- seria quem iria receber, por isso nós chamamos de base conjugada. Os ácidos e base conjugados são sempre mais fracos do que o ácido e base de partida, tá bom? Mas vamos lá, né, aqui a gente tem o exemplo da autoionização da água, né, então eu tenho duas moléculas de água e consequentemente ocorre, né, pode acontecer a transferência desse íon, desse hidrogênio, né, pra uma outra molécula de água. E aí nós vamos ter a formação do H3O+, e do íon OH-, e isso tem uma relação com aquela teoria que eu mostrei pra vocês de arrênios, quando a gente pensa no solvente, né, eu tenho a água como solvente, se eu combinar o cátion e o ânion proveniente dessa autoionização, leva a formação do solvente novamente, né. Então, aqui, na realidade, nós temos uma reação, né, que é, que representa um estado de equilíbrio químico, ou seja, eu tenho um processo que ele é reversível, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas, o Vitor falando, melhor canal, obrigada, Vitor, que legal. A Mônica, professor, uma dúvida, quando o hidrogênio se liga com o oxigênio, forma-se uma ligação de hidrogênio? Nesse caso, como o oxigênio está doando elétron, por isso é uma ligação coordenada? Mônica, a ligação de hidrogênio não é essa ligação, tá? Essa ligação do hidrogênio, deixa eu voltar, essa ligação, deixa eu voltar no HCl aqui. Acho que aqui é um bom exemplo, né? Essa ligação que nós estamos nos referindo, tá? Quando esse par de elétrons ataca o hidrogênio, eu tenho a formação de uma ligação coordenada. O que é uma ligação coordenada? É um compartilhamento de pares de elétrons. Então, eu tenho uma espécie que tem pares de elétrons livres, ok? E essa espécie, ela vai compartilhar esses pares de elétrons com outra espécie química que está deficiente desses pares de elétrons. Então, esse hidrogênio, né? Se nós... Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui com a caneta. Se nós pensarmos aqui, pessoal, eu tenho um compartilhamento, né? Essa ligação aqui, olha, eu tenho na realidade um elétron de cada elemento sendo compartilhado. Então, quando essa ligação do hidrogênio com esse par de elétrons livre da água se forma, essa ligação aqui, ela se rompe. E o par de elétrons vai ficar com quem? Esse par de elétrons fica com cloro. Então, os elétrons que estavam ligados ao cloro e hidrogênio continuam com cloro. Então, o hidrogênio, ele vai ser transferido, por isso que nós chamamos, né? Que ele está sendo transferido na forma, né? De H⁺, devido à presença desses pares de elétrons livres na água. Isso é uma ligação coordenada. No passado, a gente chamava isso de ligação dativa, tá? Mas o nome correto é ligação coordenada, que é o compartilhamento de um par de elétrons. A ligação de hidrogênio, ela não é uma ligação química, ela é uma interação intermolecular. É diferente, tá? Quando a gente fala de ligação de hidrogênio, deixa eu voltar aqui, tá? No caso de uma ligação de hidrogênio, eu teria mais ou menos assim, olha. Deixa eu desenhar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui pra vocês. Eu não sou muito boa pra escrever aqui, não. Mas vamos tentar. Se eu tenho aqui, pessoal, uma molécula de água... Eu tô escrevendo com o mouse, por isso que tá saindo horrível, tá, pessoal? Eu tenho aqui uma molécula de água, tá? Os pares de elétrons livres. Como o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, eu vou ter uma carga parcial negativa aqui no oxigênio e uma carga parcial positiva. Essa carga vai fazer com que eu atraia uma segunda molécula de água. Porque eu tenho cargas negativas aqui no oxigênio, né? Uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Isso aqui, essa atração que existe entre as moléculas de água, isso é uma ligação de hidrogênio, tá? Então, a ligação de hidrogênio, ela é uma interação intermolecular. A ligação coordenada, ela é uma ligação química, tá? Esses são pontos diferentes, tá? Mas vamos lá, né? O Vitor tá perguntando... As interações de Van der Waals são forças mais fracas, né? A ligação de hidrogênio, ela é um tipo de interação intermolecular de polo-dipolo. Porque eu tenho moléculas, né? A água, por exemplo, é uma molécula polar. Então, a ligação de hidrogênio é uma ligação intramolecular do tipo de polo-dipolo. A ligação coordenada, ela é um compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho uma espécie deficiente de pares de elétrons e uma espécie que tem pares de elétrons sobrando. A ligação covalente, eu tenho o quê? Um elétron de um elemento, um elétron de outro, que tá sendo compartilhado e forma o par. Na ligação coordenada, eu tenho um elemento deficiente de par de elétrons e o outro com par de elétrons livres, tá? E aí, a gente tem uma formação coordenada, tá? Mas vamos lá, né? Como a estrutura do ácido age para formar maior concentração de H3O+. Quando eu tenho uma espécie, Vitor, como HCL, HBR, o ácido sulfúrico, que de certa forma, né? São espécies que apresentam o hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo, o que acontece é que a formação se dá por meio da atração pelos pares de elétrons. Então, os pares de elétrons da água atraem esse íon H+, do ácido e vai formando a espécie H3O+, tá? Que é o que nós colocamos ali no exemplo anterior. E essa espécie H3O+, ela pode se formar pela autoionização da água. Então, duas moléculas de água, eu tenho a transferência de um hidrogênio para uma delas e aí eu vou ter a formação do H3O+, e do OH-, ok? Quando eu ofereço uma espécie química para o sistema, que é o que o Vitor está perguntando, né? Uma espécie química para o sistema que tem um íon H+, esse íon H+, ok? E, de certa forma, ele vai se ligando às moléculas de água que estão livres ali na minha solução, né? No meu solvente, melhor dizendo. As moléculas de água ali que compõem o solvente, ok? Elas estão livres e elas, de certa forma, vão realizar uma ligação coordenada com esse íon, com esse hidrogênio presente do ácido, ok? E, consequentemente, nós vamos ter um aumento dessa concentração de H3O+. E aí, como vocês mesmos colocaram aí, a formação dessa espécie se dá pela atração dos pares de elétrons da água. Então, o par de elétrons da água atrai esse elemento, esse hidrogênio do ácido, e começa a formar a ligação coordenada e a ligação covalente, né? A ligação dele com outro elemento acaba sendo rompida, ok? Tudo bem, pessoal? Mais alguma colocação? Podem colocar aí, tá? Mas vamos lá, né? Eu tô retomando aqui pra que a gente possa entender o que tá certo, o que tá errado, se tem alguma coisa certa ou não naquela imagem que eu mostrei pra vocês que anda circulando aí pelo WhatsApp, tá? A água sofre uma autoionização. E essa autoionização, né, é um processo reversível, portanto, representa um equilíbrio químico, ok? E a constante que representa o equilíbrio químico da água é chamada de KW. E ela é tida pela concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então, essa constante, ela representa o equilíbrio químico da água. E experimentalmente falando, ela pode ser determinada. Então, a 25 graus, se eu medir a concentração de H3O+, e de OH-, eu vou ter um valor, deixa eu tirar esse rabisco aqui que eu fiz, que tá atrapalhando, né, pessoal? Eu vou ter um valor, ok, nessas condições, aqui a 25 graus, de 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Então, essa é a concentração, ok, que nós temos quando temos água pura. A água pura vai sofrer uma autoionização. E, nessa situação, nós vamos ter exatamente a concentração de 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro de ambas as espécies, de H3O+, e de OH-. E, por isso, né, o pH, ele é definido como menos o log da concentração de H3O+. E por que que nós usamos, né, esse log? Pra que nós não precisamos ficar falando 1 vezes não sei quanto elevado a tanto, né? Em vez de eu falar 1 vezes 10⁻⁷, eu posso dizer 7. Porque se eu aplicar nessa constante, né, menos o log de 1 vezes 10⁻⁷ vai dar 7. Então, a escala de pH, ela representa, ok, uma maneira de nós falarmos dos números inteiros e não trabalharmos com unidade de concentração que vai envolver valores muito baixos. É isso que a escala de pH nos representa. Mas a escala do pH, ela nos dá uma noção indireta da concentração. Então, se nós aplicarmos, né, na água pura, ok? Se nós medirmos o pH da água pura, esse pH é 7. E ele vem desse cálculo. É simplesmente o log menos o log da concentração, né? E se eu tiver valores inteiros aqui, se eu considerar só a potência, sempre vai dar aqui o expoente, né? Considerando que eu tenho 1 aqui sempre na frente, tá? Sempre vai dar aqui esse expoente. Então, é muito mais fácil da gente trabalhar com o pH do que trabalhar com essa escala de valores aí quebrados, né? Então, quando a gente tem a água pura, ok? A água pura, o pH vai ser 7. E eu também posso calcular o POH, que é o mesmo cálculo, porém, ao invés de utilizar a concentração de H3O+, eu vou utilizar a concentração de OH-. Então, se nós aplicarmos, né, o POH pra água pura a 25 graus, também vai dar 7. Por isso que nós dizemos que o pH, né, o meio neutro, que é a água pura, né, ou melhor, né, a água que não apresenta excesso de H+, ou de OH-, ou menos, a água que apresenta essas quantidades que veio exclusiva da sua autoionização, ela vai ter um pH igual a 7. Por isso que o 7 representa a neutralidade. E quando nós somarmos o pH com o POH, vai dar 14. E feito isso, deixa eu tirar a minha imagem que tá atrapalhando aqui pra vocês, né? Feito isso, a gente tem uma escala aqui de pH, né, no qual o pH 7 representa um meio neutro, ok? E o pH abaixo de 7, vamos imaginar o seguinte, né, o pH, ele tá muito associado a esse expoente. Se eu tiver, por exemplo, uma solução que a concentração é 1 vezes 10, ao invés de ser aqui menos 7, fosse menos 3, ok? 10 a menos 3 é muito maior do que 10 a menos 7, ok? O que que significa? Eu tenho mais ácido, né, eu tenho mais H3O+, do que em relação à água pura. Então, por isso, os valores de pH, que são, que representam o meio ácido, que é onde eu tenho uma maior concentração de H3O+, são valores mais baixos, porque eles estão associados a essa potência que é negativa. Ok? Então, quanto, né, na realidade, quanto menor for, ok, o valor do pH, maior vai ser a acidez, ok? Quanto maior for, ok, o valor do pH, menor vai ser a acidez. Então, se nós observarmos aqui, 7 seria a nossa neutralidade. Acima de 7, eu vou ter excesso de OH- no meio. Portanto, acima de 7, eu tenho um meio básico, um meio alcalino, ok? Abaixo de 7, eu vou ter excesso de H3O+, no sistema. Portanto, eu vou ter um meio ácido. E se for 7, eu vou ter quantidades iguais de H3O+, e de OH-. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver. Nossa, professor, entendi tudo. Nunca tinha visto alguém explicar isso tão bem. O oxigênio da água se equilibra com o íon do ácido e aumenta o H3O+. Isso, Vitor, é o oxigênio, os pares de elétrons livres do oxigênio da água que vão atrair o hidrogênio presente numa outra espécie. E aí, nós vamos ter a formação do H3O+. Então, se eu tiver no meio uma espécie que seja doadora de H+, vai aumentar o H3O+, no sistema. Eu vou ter uma maior concentração dele e o pH vai ser menor. Então, abaixo de 7, eu tenho um pH ácido. E acima de 7, eu tenho um pH básico.